Fala pessoal tudo bem com vocês sejam todos bem vindos aqui no canal mais uma vez se você está chegando no canal pela primeira vez não conhecia já vai se inscrevendo aí no canal para ajudar a gente e deixa aquele like para fortalecer aqui para que o youtube entenda que esse vídeo é interessante e divulgue para mais pessoas estamos aqui em pinheiro são paulo fizemos um vídeo aí pessoal saindo desse trajeto aqui porém foi um percurso à noite eu não achei que ficou legal a imagem né mas mesmo assim eu postei aí no canal para aqueles amigos que gostam gosta de ver a visão noturna aí porém agora estou fazendo durante o dia o trajeto durante o dia né vamos mudar alguns percursos aí para diferenciar aqui no canal beleza lembra vocês que o canal é atualizado diariamente todos os dias tem vídeo novo aqui no canal beleza às seis horas da manhã estamos aqui na avenida arruda botelho e vamos pegar agora a avenida marginal pinheiros estamos aqui próximo ao parque vila lobos e estação de linha férrea vila lobos jaguaré e nesse exato momento vamos acompanhar aí ver o fluxo de carro como está hoje no exato momento que eu estou gravando esse vídeo aqui né é sexta-feira tá porém quando eu for postar esse vídeo pode ser que eu poste ele ainda em determinado dia aí em um outro dia né o shopping vila lobos está aqui do meu lado direito para você que conhece aí ou você que não conhece já está sabendo aí então é isso pessoal sexta-feira hoje é para o trânsito tá intenso né vamos ver aí como que vai ficar esse vídeo como que vai estar o trânsito aí e vou atualizando cada informação para vocês aqui beleza estamos na avenida marginal pinheiros local e vamos aqui passar para expressa pegar sentido a rodovia castelo branco aqui também tem acesso para marginal tietê estamos indo sentido ela né anianguera rodovia dos bandeirantes dutra fernão dias tudo tem acesso aqui tá bom mas não vamos fazer esse trajeto aí sentido zona leste vamos sentido zona oeste de são paulo vamos aqui sentido a castelo branco então vamos acompanhando aí galera beleza se você não me segue aí pessoal em outras plataformas aí é qualquer plataforma que você gosta de assistir vídeo só pesquisar lá gil viajante mesmo a foto de perfil né mesmo a foto de perfil e nome também me segue aí no instagram que lá também tem vídeos que eu posso lá e não posso aqui assim como tem vídeos que que tem aqui que eu também não posso lá então interessante aí que você me segue aí nas outras plataformas vai ficar por dentro de todos os conteúdos vamos fazer uma viagem aí pra pra curitiba né fizemos a enquete aí de qual destino melhor coloquei várias opções aí e a viagem até agora né foi a viagem vencedora aí foi viagem pra curitiba vou estar fazendo aí nos próximos dias aí finalzinho do mês então não perca a viagem pra você não perder aí tudo que eu vou postar aí lá vai ter vários vídeos nos parques pontos turísticos de curitiba pra não perder nenhuma novidade aí já se inscreve no canal aí beleza vamos pegar aqui manter a esquerda aqui o trânsito tá intenso viu bem intenso mesmo já vai dar umas paradinhas aqui estamos aqui próximo a estação do Seasa pela marginal Pinheiros falei pra vocês sexta-feira é osso e esse trânsito aqui vai longe viu mas aqui é mais é devido às bifurcações né eu creio que pelo menos aqui nesse trecho não vai tá muito travado não só o trânsito lento mesmo que vai pesar mesmo ali é na na rodovia Castelo Branco porém a gente não vai pegar a rodovia Castelo Branco direto aí estamos indo sentido Itapevi e São Paulo mas aí a gente vai desviar aí por Osasco aí passar no Piratininga, Osasco essas regiões aí saímos da rua Botelho ali como falei pra vocês pegamos a marginal Pinheiros vamos pegar Castelo Branco né Avenida Piramboia passar próximo de Alphaville, Barueri, Jandira essas regiões aí beleza vamos seguindo aí acompanhando o trajeto nesse exato momento se você quiser pegar a marginal Tietê é só manter a direita aí e aqui vamos manter a esquerda porque vamos sentido Castelo Branco né vou dar passagem aí pra ambulância ambulância aí ficou atrás e é isso aí pessoal vamos seguindo aí vou fazer uma paradinha ali pra fazer um lanche né comer um espetinho é isso aí pessoal pessoal antes que antes que desligue aí eu vou falar pra vocês aqui a bateria da câmera aqui tá tá um pouco fraco se se descarregar aí vocês vai desculpando aí viu estamos aqui já quase chegando na Castelo Branco né nesse exato momento o rio Tietê passa por aqui por baixo né tem a unidade de tratamento aqui do lado esquerdo e olha que imagem bonita aí e aqui já já se inicia aqui a rodovia Castelo Branco pessoal pra você ter uma ideia no vídeo anterior a esse a gente fez aí esse trajeto aqui no escuro viu a noite era umas 8 8h20 pra 8h30 e hoje já está claro a imagem já está muito melhor porém eu vou deixar esse vídeo no canal aí eu não vou apagar né vou deixar aí pros amigos que gostam aí de da visão noturna né pra ter um vídeo também diferenciado aí no canal até porque também é paramos o vídeo por aqui assim né a gente veio chegou por aqui a gente finalizou só que agora eu vou pegar um outro trajeto né não vai ser o mesmo trajeto né pelo menos até aqui vai ser mas vou sair aqui sentido Osasco né por ser sexta-feira né eu não sei se é por causa do horário que eu estou passando aqui agora né mas o trânsito está bem está bem calmo hoje pelo menos até aqui né porque ali vai dar uma paradinha ali devido a devido a entrada ali pra Osasco eu creio que quando fizer ali o novo acesso que eles estão fazendo ali estão concluindo já o acesso o novo acesso aí pra Osasco direto saindo da da rodovia aqui vai melhorar bastante né se a galera for cabeça né tipo de escolher a melhor opção pro centro de Osasco pela nova saída vai ficar bom agora se sempre tem uns insistentes né que em vez de pegar a opção direta né que é vir por aqui né aí congestiona tudo todo mundo todo mundo indo pela mesma saída né mas faz parte né por ser sexta-feira se eu pegasse direto aqui pela rodovia Castelo Branca aqui nesse horário acho que não iria estar muito trânsito nesse horário né mas vai saber né e estamos saindo aqui sentido Osasco centro bairro Piratiningo Osasco avenida Pirambói Alfaville Barueri essa saída aqui e aqui sim vai estar um trânsito um pouco parado né devido aí um semáforo que tem lá no cruzamento com a avenida Getúlio Vargas mas é isso aí pessoal vamos seguindo o trajeto aqui se você seguir reto ali não sair por essa via você vai seguir na rodovia Castelo Branco sentido Sorocaba você vai ter acesso aí a Rodonel Tamboré Alfaville Carapicuíba que também dá acesso por aqui né essa opção é mais para desviar o pedágio eu pago o pedágio só para vir né para voltar eu não pago porque eu não vou com pressa eu vou para casa mas para vir né devido a tem que cumprir horário aí o trânsito é intenso às vezes a gente tem que pagar às vezes eu desvio quando saio muito cedo do que eu esperava e acabo aí que que eu acabo pagando o pedágio enfim pessoal é como vocês estão vendo aqui aqui é uma faixa só mas tem uns espertinhos aí vindo pelo acostamento né sempre para querer furar o trânsito aqui né acaba que piora né você vê esses carros aí à direita são tudo aí para é uma faixa só aqui tá embora ela seja um pouco largo mas isso não quer dizer que seja duas faixas até porque não está tracejado aí não tem divisória mas é sempre os espertinhos aí querendo cortar o trânsito e passar na frente dos outros mas é isso aí são casos que que a gente se depara aí no dia a dia né e a gente está registrando aí beleza pessoal é esse trânsito para não ficar muito parado aqui no trânsito aqui vou filmar só mais um pouco aí depois eu volto com mais novidades se você já assistiu até agora aí aqui pessoal dá aquela força para a gente aí deixa um likezinho aí porque assim o youtube entende que esse vídeo é interessante e vai divulgar para mais pessoas você me ajuda mais ainda quando você deixa seu comentário deixe seu comentário aí com sua sugestão de vídeo nem que seja aí com emoji com gostei com a palavra de gostei ou que você comente que não gostou ou o que fazer para melhorar qualquer comentário vai ajudar a gente aí beleza mas é isso aí não se esquece de se inscrever e ativar o sininho das notificações porque todos os dias tem vídeo novo aqui e você vai assistir aí em primeira mão inclusive de viagens né aqui a maioria dos vídeos que a gente posta aqui é do nosso dia a dia aí nossas folgas nosso dia a dia da sua rotina em São Paulo mas temos vídeos aí também muitos vídeos de viagem aí então para ficar por dentro aí me ajuda a bater a meta aí de mil inscritos já está próximo aí não custa nada para você mas ajuda bastante aqui a gente a trazer sempre novos vídeos aí beleza pessoal como vocês estão vendo aí vou enfrentar um trânsito aqui intenso não compensa filmar aqui muito tempo parado né então vou finalizar esse vídeo aqui agradecendo a todos vocês que assistiu até agora muito obrigado a todos não se esquece aí também de compartilhar esse vídeo com seus amigos para que outros amigos conheçam o nosso canal e se juntem conosco quer vídeos aí no centro de Osasco centro de Barueri centro de Itapevi qualquer centro aí dessas cidades ou regiões próximas de São Paulo aí deixa nos comentários que eu vou estar atendendo a todos beleza por enquanto esse é o vídeo de hoje fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo que Deus esteja no coração de cada um de vocês um forte abraço que Deus abençoe 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 abenço abençoe